O programa Saber Direito desta semana é com o professor Diógenes Carvalho e o curso é sobre direito do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, nós vamos começar a nossa quarta aula com o tema hoje superendividamento do consumidor. Não só o superendividamento, mas todos os projetos de lei de atualização do código, que é o superendividamento, o comércio eletrônico e também algumas questões do processo coletivo. A ideia é fazer um apanhado geral sobre o superendividamento não só no seu aspecto jurídico, mas no seu aspecto social, no seu aspecto econômico e, principalmente, no seu aspecto comportamental. Hoje, um dos grandes estudos que estão sendo realizados sobre educação financeira e aplicação do código de defesa do consumidor está relacionado à psicologia, à economia comportamental e à presença da vulnerabilidade psíquica do consumidor, que foi um assunto já abordado em aulas anteriores. Nós falamos bastante aqui nesse curso sobre vulnerabilidade, sobre hipervulnerabilidade, sobre vulnerabilidades agravadas e fizemos alguns comentários sobre a vulnerabilidade psíquica, que é essa característica do consumidor, essa característica comportamental nossa, esses atalhos cognitivos, essas falhas comportamentais que nos levam a realizar grandes conotações em relação ao superendividamento. Falar em superendividamento é falar de um processo muito atual, muito presente no nosso dia a dia. Nós, enquanto consumidores, nós acabamos consumindo duas vezes, nós adquirimos o produto ou serviço e, ao mesmo tempo, também adquirimos o crédito. Nós não podemos satanizar o crédito, o crédito é muito bom, ele é muito positivo para a sociedade, mas ele foi feito para você adquirir produtos como a sua casa própria, o seu veículo, produtos que têm altamente duráveis e que, com ele, nós poderíamos, de certa forma, ampliar a nossa qualidade de vida e, a partir de então, utilizá-lo de uma forma um pouco mais correta. A grande oferta de crédito que é dada hoje ao brasileiro, você vai num caixa eletrônico, a primeira informação que passa para você é que você tem um crédito pronto, pré-aprovado, um crédito ali já estabelecido. E isso vem trazendo grandes problemas para o consumidor brasileiro que se encontra altamente endividado. Nós, enquanto consumidores, nós enfrentamos grandes problemas com a utilização do cartão de crédito, com cheque especial, com crédito consignado, andamos no meio da rua, vários panfletos são entregues falando, olha, crédito fácil, pré-aprovado, sem nome no SPC, sem nome no Serasa. Isso aí tudo facilita bastante essa economia que é uma economia de crédito, essa economia que é uma economia que facilita o acesso ao crédito, democratiza o crédito e todos os consumidores, principalmente aqueles consumidores da classe C, que antigamente tinham grandes sonhos de consumo, de adquirir a casa própria, a linha branca do freezer, da geladeira, hoje eles podem, eles têm acesso a isso, principalmente ao crédito. Ele vai lá numa determinada loja, parcela em 36 vezes, 48 vezes e adquire seus produtos. Então, nós vamos perceber que o nível de vida dos consumidores brasileiros, de uma certa forma, é um nível que está um pouco mais melhorado. Nós, enquanto consumidores, temos mais acesso a situações eletrodomésticos, mais acesso a veículos, mais acesso a lazer, estamos experimentando mais, estamos, de certa forma, consumindo cada vez mais. Tudo isso em função de uma economia que é uma economia de crédito. E isso traz muitos problemas para o direito do consumidor, tendo em vista que nós não temos, até hoje, uma legislação de proteção ao consumidor endividado. Nós encontramos no Código de Defesa do Consumidor, um artigo, no artigo 6º, no inciso 5º, um direito básico do consumidor de revisar os contratos, de fazer uma revisão contratual, uma modificação de uma cláusula contratual, um contrato abusivo, um contrato que vem aplicando uma taxa de juros muito superior àquela que é esperada. Eu teria uma possibilidade de ingressar com uma ação judicial e, ao ingressar nessa ação, possibilitar uma revisão desses contratos. Hoje, basicamente, todas as demandas de uma vara cível, grande parte delas, eu diria, em torno aqui, falando alto, 60% hoje de uma demanda cível, de uma vara cível, são demandas de consumidor. Hoje, mais de 80%, 90% das demandas que tramitam nos juizados especiais cíveis estão relacionadas à defesa do consumidor. E grande parte dessas demandas que estão no Poder Judiciário, dessas leads, são demandas relacionadas a ações revisionais. Um grande número de ações revisionais, de contratos de aquisição de imóveis, contratos de aquisição de veículos, que tramitam hoje no Poder Judiciário, solicitando essa revisão. E todos nós sabemos que essa revisão proposta pelo artigo 6º, como direito básico do inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor, ela não resolve o problema do consumidor endividado, que tem um pacote de dívidas. Ele não tem somente aquele contrato que está ali precisando de uma revisão. Ele tem todo um pacote de dívidas e precisa de um tratamento de uma forma total, de uma forma completa. Falar em superendividamento é falar, de certa forma, numa situação que já foi apresentada em várias outras legislações. Nós temos todo um modelo americano da Banca Ruppets, de uma legislação que trabalha com um sistema que nós chamamos de Fresh Start, um sistema na qual ele é um sistema um pouco diferente daquele proposto nos projetos de lei que nós temos aqui no Código de Defesa do Consumidor, porque, de certa forma, o Fresh Start, ele vende, ele faz uma solicitação da seguinte, ele apura todo esse ativo do consumidor, ele faz um perdão de dívidas e, a partir de então, ele começaria tudo ali de novo, um início da sua vida econômica. Esse não é o sistema proposto aqui no direito brasileiro. Nós estamos baseando em sistemas um pouco mais educativos, em sistemas um pouco mais preventivos e, principalmente, no sistema francês, que já é um sistema muito avançado em relação às questões do consumidor endividado, do endividamento desse consumidor. Então, estamos aí com um projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, três PLS, ou seja, três projetos de lei que tramitam no Senado, o 281, o 282 e o 283, que trabalham aí com algumas frentes de atualização do Código. E o projeto 283, que é um projeto que vem alterando alguns dispositivos do artigo 5º, do artigo 6º, acrescentando aí várias características ao artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, com a necessidade de prevenção desse superinjuidamento e, de certa forma, criar um sistema de falência ou de quebra desse consumidor. Diferentemente da nossa insolvência civil e, diferentemente também dessas ações revisionais que são propostas hoje perante o Poder Judiciário. Toda essa questão da falência da pessoa física no direito brasileiro, ela vai trabalhar com elementos mais humanitários. De certa forma, o grande objetivo da lei de tratamento do consumidor endividado é retomar esse consumidor a sua vida econômica. É, de certa forma, reabilitar esse superendividado e também incluí-lo na sociedade. Então, ele tem um condão muito mais social do que realmente aquilo que é proposto na legislação americana. A grande ideia desse projeto de atualização do Código, que é um projeto que foi feito por grandes doutrinadores, ou seja, um projeto que contou com uma comissão de juristas altamente relevante para a confecção desse projeto de lei que hoje tramita no Senado, ela teve uma grande ideia que é baseada no homem econômico. Por quê? Se nós não tivermos um controle sobre as questões do endividamento, vai chegar um momento em que você diz o seguinte, olha, devo, não nego, não tenho como pagar e agora? Como é que eu vou fazer? Vou ficar alijado da sociedade? Eu vou ficar sem o meu piso mínimo vital? Eu vou ficar, de certa forma, fora do mercado de consumo? Como é que acontece isso no direito brasileiro? E, a partir de então, eu preciso trazer situações de crédito responsável, eu preciso trazer também situações de que o crédito, ele é importante para a sociedade, eu preciso dessa situação de crédito, mas eu preciso de um tratamento desse consumidor, que é um consumidor endividado. Então, todos os estudos do endividamento do consumidor, eles partiram de vários pressupostos, ou seja, de estudos de legislações alienígenas, de estudos do direito europeu, principalmente de algumas diretivas europeias e, principalmente, da própria legislação americana, que já tem todo um estudo sobre o endividamento dos consumidores, principalmente os Estados Unidos, que passou por uma crise bastante recente. Essa crise foi muito associada ao crédito imobiliário, essa grande concessão de crédito imobiliário que foi dada aos consumidores americanos e chegou um momento que a economia não deu conta de lidar com essas questões. E é justamente temendo essa crise, e, de certa forma, tentando reestabelecer esse homem econômico, é que nós precisamos de uma legislação de quebra da pessoa física, de falência da pessoa consumidora, a partir do mesmo formato em que eu tenho para a empresa. Porque, no direito brasileiro, nós temos aí para as empresas a possibilidade de recuperação dessa empresa, de recuperação judicial e recuperação extrajudicial, todo um plano de pagamento, uma apuração de ativos e passivos e uma retomada dessa atividade empresarial, dessa empresa, que também cumpre uma função social. Porque nós sabemos que eu preciso das empresas, elas são geradoras de emprego, elas são geradoras de tributo e eu preciso delas movimentando toda essa ordem econômica que nós temos hoje no direito brasileiro. Então, a empresa cumpre uma função social. Mas, muito mais que a empresa, o consumidor também precisa estar nesse mercado de consumo. Nós consumimos não só por necessidades, nós não consumimos só para alimentação, para vestuário, para lazer, mas consumimos para a criação da nossa identidade, da nossa apresentação. Eu, de certa forma, me comunico pelas roupas, pelos acessórios, pelo veículo, ou seja, a minha definição de grupos, de amizade e tudo mais é dada pelo consumo. Por quê? Se eu não tiver condições de frequentar os mesmos restaurantes, se eu não tiver condições de realizar as mesmas viagens dos meus amigos, do grupo na qual eu frequento, eu não posso frequentar aquele grupo. Então, nós vamos identificar que o consumo, ele é uma das grandes identidades que eu tenho enquanto consumidor. Ou seja, a minha apresentação enquanto pessoa humana, a minha apresentação enquanto consumidora, a minha grande identidade, ela é construída pelo consumo. Não só a identidade, mas também o meu pertencimento. Ou seja, o meu pertencimento ao grupo, à coletividade, ao status. Então, nós consumimos muito mais por desejos do que por necessidades. Nós conseguimos, nós vamos consumir muito mais aspirando esse aspecto do grupo, do coletivo, do status, da participação e até mesmo da inclusão. Ou seja, ser bem aceito nessa sociedade ou precisa ser, de certa forma, consumir determinados produtos e serviços. Principalmente nessa sociedade que é uma cidade totalmente pós-moderna, que valoriza muito as questões aí da imagem, da aparência, da apresentação e tudo mais. Nós temos aí já a nossa primeira pergunta. Vamos lá ver as dúvidas dos nossos estudantes. Como é tratado o superendividamento no projeto de atualização do CDC? O projeto de atualização do código, que nós já havíamos mencionado, que é o PLS 283, ele vem trazendo grandes novidades. Nós vamos perceber que o modelo adotado pela legislação brasileira, ele não instituiu um sistema formal de falência para o consumidor. Aqui, no projeto de lei que tramita no Senado, ele vem alterando o inciso VI do artigo V do Código de Defesa do Consulador, dizendo o seguinte, a Lei nº 8.078 passa a vigorar com a seguinte alteração, inciso V, instituição de mecanismos de prevenção e tratamento, extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa física, visando garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Então, aqui eu teria dois objetivos primordiais ou principais no tratamento do superendividamento. Primeiro, prevenção e tratamento. Prevenir através de uma educação financeira, ou seja, criar todo um aspecto educacional para que o endividamento não aconteça. E após a existência do superendividamento, fazer um tratamento. Mas um tratamento não feito de uma forma capilar, como eu tenho, por exemplo, nas ações revisionais, de uma forma muito diminuída, como eu encontro aí. E nós vamos perceber que toda jurisprudência vem hoje extremamente refratária no que tange, por exemplo, as questões de endividamento. Grande parte das ações sendo extintas, sem resolução do mérito, por exemplo, dizendo que, baseadas na autonomia da vontade, no pacto da Sonservanda, ou que esse tratamento ao endividamento, essas situações são solicitadas perante o Poder Judiciário, através de ações revisionais, elas não podem ser apreciadas. Esse projeto, então, como foi perguntado pelo nosso aluno aí, ele vai garantir um crédito responsável, ele está mais voltado à ideia de educação financeira, e ele fala nesse mínimo existencial, que na legislação francesa eles chamam de um resta-vivre. O que é isso? Eu vou precisar de um piso mínimo vital para poder viver de uma forma digna. Então, eu vou fazer um plano de recuperação desse consultor endividado, respeitando esse mínimo vital, dizendo, olha, aqui eu tenho um consumidor que tem um patrimônio X, que ele tem uma renda Y, e a partir de então eu vou fazer um plano de tratamento para ele. Como é que ele vai poder ser tratado em relação a essas dívidas? Esses seus credores são esses, nós temos tais e tais dívidas, e a partir de então nós vamos fazer um tratamento. Esse tratamento, ele foi baseado em alguns projetos que já, inclusive, ganharam o prêmio, que é o prêmio Inovare, do Tribunal do Rio Grande do Sul, nós temos lá no Tribunal do Rio Grande do Sul duas juízas, que é a Clarissa e a Karen, que fizeram já um estudo, um modelo, sobre o tratamento dos consumidores endividados, e a partir de então esse estudo serviu, inclusive, de modelo para o projeto, que é um projeto que trabalha com o modelo europeu, não com o modelo americano, que é o modelo do Fresh Start. E esse projeto também, ele fala no tratamento da pessoa física, que seria esse consumidor pessoa física somente, que está relacionado com o mínimo existencial, e com esse consumidor também que está de boa fé. Eu vou precisar tratar esse consumidor de uma forma, sobre vários sentidos. Ele vai trazendo algumas seções aqui no artigo 54, acrescentando algumas letras, ele vai criar aqui o artigo 54A, que vai dizer o seguinte, ele tem uma seção, que será a seção 4 do capítulo 6, da parte final do direito material do consumidor, em que ele vai acrescentar aqui, a questão da informação, a necessidade da informação aos consumidores, principalmente na questão da oferta dos contratos. E um artigo bastante interessante, que é o 54B, que ele diz o seguinte, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 e na legislação aplicável à matéria, no fornecimento de crédito e na venda a prazo, o fornecedor ou intermediário deverá informar o consumidor, breve e adequadamente, na oferta e por meio de contratos, sobre o custo efetivo total, que é a descrição dos elementos que o compõem, que é difícil hoje nós identificarmos isso nos nossos contratos de financiamento, quanto que vai custar isso ao final, a taxa efetiva mensal de juros, a taxa de juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de dois dias, o nome e o endereço, inclusive o eletrônico do fornecedor, e o direito do consumidor à liquidação antecipada do débito. As informações referidas no artigo 52 devem constar de forma resumida no início do instrumento contratual, como se existisse um quadro resumo para que o consumidor tivesse todas as informações básicas e necessárias sobre aquele contrato de crédito. O custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor deverá ser realizado sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora, consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor. Sem prejuízo disposto no artigo 37, esse artigo que nós acabamos de estudar, que é o artigo da publicidade, na nossa aula 3, a publicidade de crédito ao consumidor e as vendas a prazo devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento. É vedado, expressam implicitamente na oferta de crédito, o consumidor publicitário formular preço para pagamento a prazo idêntico ao pagamento à vista, fazer referência às palavras sem juros, gratuito, sem acréscimo ou com taxa zero ou expressão no sentido ou entendimento semelhante, indicar que uma operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor, que a gente vê muito hoje em dia, e ocultar, por qualquer forma, os ônus e riscos da contratação do crédito, dificultar sua compreensão ou estimular o endividamento do consumidor, em especial, se idoso ou adolescente. Mais uma vez aqui, incluindo a ideia da hipervulnerabilidade ou da vulnerabilidade agravada, tanto do consumidor idoso quanto do consumidor criança. Sem prejuízo nos artigos anteriores, o fornecedor ou intermediário devem, entre outras condutas, esclarecer, aconselhar e advertir adequadamente o consumidor sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, assim como sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Então, aqui, mais uma vez, a inclusão na boa-fé no sentido objetivo. Então, aqueles princípios que nós estudamos na nossa aula 1, na aula 2, na aula 3, essa ideia dos deveres anexos, de cooperação, de esclarecimento, de informação, eles estão aqui, novamente, presentes em relação ao superendividamento, avaliando de uma forma responsável e leal as condições desse consumidor que tem que pagar essa dívida contratada, e, principalmente, a questão dos bancos de dados. Nós temos aqui no projeto, conforme a pergunta do nosso participante, do nosso aluno, várias situações que vão estar relacionadas a práticas abusivas, a esse assédio que é feito por essas empresas em relação à questão do crédito. Ele vem tratando de uma forma muito especial, de uma forma bastante interessante, muito baseado no direito francês, trazendo todo esse modelo europeu, em especial, da Diretiva Europeia de 2008, barra 48, e fazendo um tratamento muito específico para esse consumidor brasileiro. Por quê? Se eu não tiver uma lei de tratamento e de prevenção ao consumidor endividado, vai chegar um momento que esse homem econômico, que movimenta a economia, eu vou ter a morte desse homem econômico, e aí vai ficar muito pior. Devo, não nego, não tenho como pagar, e eu também não tenho uma condição mínima de sobrevivência, ou seja, esse piso mínimo vital, ele não vai existir para esse consumidor sobreendividado ou superendividado. E as questões do superendividamento, eles vão trazendo consequências sociais muito drásticas, ou seja, é muito ruim se tornar um consumidor endividado junto com as famílias. Nós vamos verificar aí uma vergonha muito grande dos pais, dos provedores, de certa forma, não conseguir lidar com isso no seio da sua família, com o seu filho, com a sua criança, de não poder assumir o lar e coisas nesse sentido. Então, esses estudos todos do superendividamento, eles vêm associados principalmente à questão da economia, em especial, da economia comportamental, que define os nossos processos de decisão, que é um estudo bastante interessante, ganhou vários prêmios, ou seja, eu tenho dois prêmios Nobel, que é dado a psicólogos, que são economistas, e é todo voltado ao processo de decisão, em especial, a decisão do consumidor. O consumidor brasileiro, como eu já disse aqui no nosso curso, em aulas anteriores, é um consumidor muito específico, é um consumidor muito especial, é um consumidor que utiliza de um processo de decisão muito próprio. Nós temos poucas variáveis de compra, poucas variáveis de decisão. A minha primeira variável de compra é a variável preço. eu vou comprar aquele produto que tem o menor preço. Então, eu chego num supermercado, olho para uma gôndola ali daquele supermercado, e a partir de então, eu vou procurar aquele produto que tem o menor preço. Num segundo momento, a minha segunda variável de compra seria uma variável qualidade ou marca. Eu vou pagar mais caro por um produto, mas um produto que é reconhecido pela própria marca. Nós temos muitos produtos no Brasil que são reconhecidos pela própria marca. Nós chamamos os produtos pelos nomes das marcas. maisena, gilete, eu tenho vários produtos conhecidos assim. E isso é muito importante no processo de decisão. E nós somos altamente imediatistas. Nós somos muito agoristas. Nós somos muito hedonistas. Nós valorizamos muito o prazer agora, o prazer imediato. E isso faz com que esse superendividamento, esse sobreendividamento seja agravado. Por quê? Eu prefiro entrar num carro novo hoje do que parcelar ele em 48, 60 vezes do que aguardar em um ou dois anos para poder comprar esse veículo. Porque o meu bem-estar psicológico é muito maior a partir do momento em que eu compro esse carro novo hoje, mas mesmo assim, racionalmente, eu estou sabendo que eu estou fazendo uma péssima compra. Que eu estou pagando uma taxa de juros muito grande, que eu estou, de certa forma, quando eu for vender esse carro, ele vai estar totalmente depreciado, com um valor de mercado muito ínfimo, mas a minha emoção é muito mais forte do que a razão. Nós, enquanto pessoas humanas e pessoas humanas consumidoras, nós trabalhamos com muito mais com a emoção do que com a razão na hora de decidir. E isso, quem diz para nós, é a nossa economia comportamental. A economia comportamental, ela vem trazendo todo esse valor subjetivo do tempo, e isso foi realizado com vários estudos que foram feitos aqui no Brasil. E aí, nós vamos encontrar um dos menores índices de poupança, nós poupamos muito pouco, nós vamos encontrar um dos maiores índices de endividamento. E aí, a gente tem um dado bastante interessante, até engraçado, que o Brasil também está nos maiores índices de colesterol, aquela coisa assim, eu como tudo hoje, segunda-feira, eu começo a minha dieta. E a mesma coisa eu tenho com a questão do endividamento. Eu adquiro tudo hoje, depois eu penso como que eu vou lidar com isso. além de todo esse aspecto que é um aspecto cognitivo-comportamental, que vem parte de um sistema, eu tenho Kahneman, que é um dos grandes estudiosos da economia comportamental, ele diz que nós temos dois sistemas, um sistema rápido, um sistema emotivo, um sistema que ele trabalha com um conforto cognitivo muito grande, coisas que nos dão conforto, é muito mais fácil eu decidir dessa forma, e eu tenho um sistema mais racional, um sistema que ele trabalha com a razão, que ele sabe lidar com o tempo, mas ele é muito pouco ativado. Nós ativamos muito mais o nosso sistema 1 do que o sistema 2. Nós ativamos muito mais o nosso sistema que me dá conforto cognitivo, que me dá prazer, que está relacionado à emoção, do que os nossos outros sistemas de pensamento. E nós criamos, inclusive, atalhos mentais nas nossas cabeças, e que nós chamamos de alguns defeitos que acontecem no cérebro emocional, e a partir de então, esses defeitos, eles não nos permitem lidar com compensações futuras. Nós não sabemos lidar com a compensação futura, eu não sei esperar, porque para mim, o ganho emocional, o ganho emotivo, o bem-estar, o prazer, que eu experimento nesse momento, é muito maior do que todo esse aspecto aí de juros, de coisas que são tratadas nesse sentido. E nós temos, enquanto brasileiros, uma confiança muito grande. Nós somos altamente confiantes, que tudo vai dar certo, que Deus vai ajudar, que no final, isso é uma característica bastante cultural brasileira, uma característica nossa, que tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer um projeto de lei como esse, na hora de fazer um projeto de lei que trabalha com o superendividamento. E aí nós vamos perceber que a psicologia, ela vem auxiliando muito as questões do superendividamento, e principalmente, em relação a esse alívio emocional e psicológico que nós observamos. A gente tem mais uma participação, de um outro ouvinte, e vamos lá ver a próxima pergunta. O que é a hipervulnerabilidade psíquica? Bom, bem interessante, oportuna a pergunta da estudante, que é justamente nesse mesmo viés que nós já vimos, estamos aqui debatendo. O que é, ela pergunta, o que é a hipervulnerabilidade ou a vulnerabilidade psíquica? Que é um dos assuntos hoje mais atuais, inclusive, é o assunto da minha tese, doutorado, que eu trabalho com as vivências de prazer e sofrimento através do superendividamento, fazendo uma análise tanto da psicanálise, que é justamente um estudo do prazer e sofrimento, que é um estudo freudiano sobre o consumo, e fazendo um estudo também baseado na economia comportamental. Então, o que é a hipervulnerabilidade psíquica do consumidor? De certa forma, identificar que nós, enquanto consumidores, nós estamos vitimados com esses nossos sistemas ou com esses nossos confortos cognitivos que, de certa forma, são ativados sem a nossa percepção. O consumo, dentro de uma visão freudiana, ele é uma forma de sublimar o sofrimento, de lidar com o sofrimento. Freud trabalha as vivências de prazer e sofrimento dentro da sua sexual terapia, ou seja, quando ele estuda libido, quando ele estuda o prazer, ele estuda tudo aquilo que vai trazer essa situação toda, como, por exemplo, o álcool, as drogas, as substâncias tóxicas, as coisas que dão prazer à atividade humana. Então, ele diz que a vida nossa é como se fosse um pêndulo entre o prazer e o sofrimento, ou seja, eu passo a vida inteira experimentando situações de prazer, de felicidade, de conforto, mas, ao mesmo tempo, não existe prazer sem sofrimento. E eu vou, de certa forma, criar mecanismos para sublimar esse sofrimento. E esses mecanismos, ele vai trazer vários mecanismos, como, por exemplo, a questão de amar e ser amado, a questão de fazer uma sublimação via arte, via trabalho, ou buscar substâncias tóxicas, e é onde nós incluímos aí o consumo como uma forma também de sublimar esse sofrimento ou de lidar com esse desamparo, que é um desamparo natural, que é um desamparo freudiano. A partir dos estudos da psicanálise, desde o momento que nós saímos da vida uterina, nós experimentamos situações de desamparo. Eu tinha ali toda uma satisfação, toda uma gratificação total, onde eu tinha amor, eu tinha calor, eu tinha alimentação, e, de certa forma, eu saio dessa vida uterina, e, a partir de então, eu tenho que necessariamente buscar pelo amor da mãe, do pai, buscar pela civilização. E viver numa civilização é viver de uma coisa bastante complicada, é abrir mão de muitas coisas que nós temos vontade de fazer, não é fácil viver numa civilização. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas que nós temos vontade de fazer. E o Freud faz uma passagem muito interessante sobre o direito, ele fala que o direito existe para proibir aquilo que a gente tem vontade de fazer. Tem muitas coisas que nós temos vontade de fazer, de matar, disso, daquilo, mas que viver numa vida civilizada não nos permite isso, porque se torna ilegal, se torna imoral, se torna ilícito, mas são situações que nós carregamos conosco dentro dessas questões. E que o processo de consumo é um processo que nós fazemos com o objetivo de agradar os outros, de agradar daquela mesma gratificação que eu repito quando eu saio da vida uterina para a minha vida adulta. Ou seja, eu passo a vida inteira tentando, de certa forma, agradar ou chamar atenção dos pais, dos professores, da namorada, da esposa, e a gente passa a vida inteira com essa situação. E o consumo seria um paralelo a essas questões. Eu passo a consumir para os outros, eu passo a consumir com o objetivo inclusivo, com o objetivo de identidade, com o objetivo, de certa forma, poder participar de um grupo. E aí, quando eu faço as coisas para os outros, que não é para mim, que não é autêntico, que não é original, é uma coisa que não preenche. E esse não preenchimento vai gerar um vazio, que seria essa sensação de desamparo, esse desamparo que é natural, e eu passo a experimentar várias sensações de desamparo e eu passo a querer consumir cada vez mais com esse objetivo de também lidar com esse sofrimento que é natural do ser humano. Então, essa seria uma situação psicanalítica, ou seja, uma apresentação das vivências de prazer e de sofrimento, também a gente faz uma abordagem sobre a psicodinâmica do trabalho, ou seja, a gente busca nos ensinos de dejurros algumas coisas muito parecidas. A grande ideia da minha tese de doutorado é fazer uma clínica do endividamento, ou seja, uma clínica como a clínica do trabalho da psicodinâmica, mas a necessidade de uma regulamentação estatal baseada no comportamento do consumidor, ou seja, esse consumidor tem esse comportamento e nós não vamos mudar. Nós não vamos mudar. Nós temos uma característica cognitiva comportamental que foi criada por várias questões, por uma questão cultural e também por deficiências do nosso cérebro emocional e nós não vamos mudar. Então, a legislação, ela tem que levar em consideração esse aspecto, criar elementos de proteção a esse consumidor que se torna vulnerável também num aspecto psíquico, num aspecto comportamental. Então, falar de uma vulnerabilidade psíquica é você, de certa forma, atender a essas situações todas, ou seja, todos os estudos da economia comportamental, todos os estudos de Kahneman, todas as questões que estudam os processos de decisão, quando você, a gente tem vários testes que nós aplicamos lá nos laboratórios, nas clínicas, a vários consumidores e claramente você percebe uma total irracionalidade na decisão de praticamente quase todos os consumidores. Nós, enquanto consumidores, somos altamente irracionais na hora que estamos decidindo sobre uma compra. No nosso processo de decisão, as nossas variáveis de compra são altamente emotivas e essa emoção que é dada na compra, esses valores que são subjetivos, eles vão, de certa forma, levar cada vez mais ao nosso endividamento. Esse endividamento, esse sobreendividamento que vem agravado de várias vulnerabilidades. Dessa primeira vulnerabilidade que é técnica, que é jurídica, que é econômica, que nós tivemos a oportunidade de estudar na nossa segunda aula aqui, nesse curso, falamos muito sobre a questão da vulnerabilidade, mas aqui eu vou criar uma coisa mais acentuada em relação a essa vulnerabilidade ou mais agravada dessa característica psíquica, porque é uma coisa que está fora do meu controle, ou seja, está fora do meu sistema cognitivo comportamental e, a partir de então, eu preciso muito lidar com essas questões. Fora de tudo isso, essa hiper-vulnerabilidade psíquica ainda conta com um momento pós-moderno que valoriza muito a rapidez, a fluidez, a imagem, a aparência, a obrigatoriedade que nós temos, esse dever que nós temos, essa ditadura que os estudiosos de Freud dizem, que é uma ditadura do gozo, esse dever de estar gozando o tempo inteiro, essa obrigação mundana que eu tenho ou pós-moderna de ter prazer em tudo. E aí, a partir de então, eu passo a experimentar o consumo uma forma de sublimar cada dia mais com essas situações. E aí, nós experimentamos grandes situações do sobreendividamento ou do superendividamento dentro dessa conotação da hiper-vulnerabilidade nesse contexto psíquico. Aqui, nos estudos que serão realizados para prevenir o superendividamento do consumidor e promover um acesso mais responsável ao crédito e educação financeira, baseado principalmente na boa-fé e a função social do crédito, porque, como eu disse, no início da aula, nós não podemos satanizar o crédito. Ele é muito importante para o mercado, ele é muito importante para nós, enquanto consumidores. Então, esse sistema instituído aqui no projeto de lei, que futuramente será a nossa lei de falência da pessoa física, com elementos altamente humanitários, ela tem o objetivo de, primeiramente, trazer uma educação financeira para todos os consumidores brasileiros, que isso nós não temos. Além da educação financeira, trazer um alívio no sentido emocional e psicológico dessas pessoas que são endividadas hoje, todos esses projetos, todos esses projetos que foram aplicados no Rio Grande do Sul, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, pelo PROCON de São Paulo, são projetos que, de certa forma, eles lidam muito com isso, ou seja, não é só um atendimento jurídico, mas um atendimento que é feito por um assistente social, que é feito por um psicólogo, que é feito um atendimento ali, que é feito um plano de recuperação, e esse plano será homologado por uma juíza que vai, de certa forma, trazer ali, utilizando da própria Lei nº 9.099 para que isso aconteça. Então, esse vácuo que existe no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, nós temos um vácuo porque nós não temos uma legislação específica para isso, ele, de certa forma, ele identifica que é preciso reconhecer que esse surpreendidamento é uma questão muito atual e muito recorrente da atualidade. e que, de certa forma, o pagamento dessas despesas e todo esse plano que é apresentado pelo projeto de lei, ele precisa obedecer o maior princípio da defesa do consumidor, que é a dignidade da pessoa humana, que é esse restra-vivre, que é esse piso mínimo vital para que nós, de certa forma, dando essa conotação humanitária, dando essa conotação social a essa situação toda, desse direito que foi apresentado aqui para nós, nossa aula 1, a gente falou muito sobre isso, que é esse direito do consumidor com esse viés publicista, esse direito privado com esse viés constitucional, essa valorização de outros estudos. Então, aqui, nós comprovamos muito aquilo que nós falamos na primeira aula, ou seja, o direito do consumidor é muito mais dogmático, é muito mais etético, desculpe, do que é dogmático. Ou seja, as disciplinas auxiliares do direito, a psicologia, que é uma prova viva que a economia comportamental, vem auxiliando cada vez mais a redação desse projeto de lei e, de certa forma, também um melhoramento da qualidade de vida desses consumidores, a partir do momento que você toma consciência desses atalhos cognitivos, desses problemas, ou dessas decisões irracionais que nós tomamos enquanto consumidores, e aí eu passo a prestigiar o projeto de lei ou a política pública muito mais adequada para essas questões. eu já disse aqui em momentos anteriores e eu acho que é importante repetir que a política nacional das relações de consumo e tudo aquilo que é tratado na defesa do consumidor, eu não posso simplesmente trazer aqui no projeto de lei uma situação educacional de uma educação financeira porque nós não vamos acordar amanhã muito mais educados e sabendo lidar com o crédito. Eu tenho que, de certa forma, ter uma política nacional como eu citei como exemplo lá no consumo sustentável, não adianta eu dizer o seguinte, olha, vocês consumidores agora a partir de hoje serão altamente responsáveis, sustentáveis, verdes e vão passar a consumir adequadamente os melhores produtos com a embalagem ecologicamente correta e tudo mais. Não adianta. Eu não vou pegar o produto na gôndola do supermercado se ele tiver uma embalagem ecologicamente correta. Isso não vai fazer parte do meu processo de decisão. Eu vou comprar esse produto porque ele é mais barato. Então, a política pública tem que ser o quê? Redução de impostos daquele produto que é ecologicamente correto, a partir de então, essa redução de impostos faz com que esse produto fique mais barato na chegada na mão do consumidor. Eu vou comprar o produto porque ele é mais barato, não porque aquele produto é sustentável, é ecologicamente correto ou ele é verde. Então, nós vamos observar que essas situações que são apresentadas aqui são extremamente impactantes para esse projeto de lei. Nós temos que levar em conta essas vulnerabilidades, essas conotações pós-modernas, esse momento, que é o momento que nós estamos vivendo, que é o momento de muita interatividade, é o momento de muita virtualidade, de muita velocidade, de muita fluidez, o que Bauman diz de uma liquidez, ou seja, tudo é muito líquido, as coisas se desfazem rapidamente, é muito fluido, é muito, de certa forma, veloz. Então, nós vamos observar que essa hiper-vulnerabilidade psíquica, ela se torna importante para que, na engenharia legislativa, eu leve em consideração esse aspecto cognitivo e comportamental do consumidor. Nós temos aí mais uma participação, vamos lá para a próxima pergunta. Quais são as modalidades de superendividamento? Quais são as modalidades de superendividamento? Nós teríamos aí duas modalidades básicas que nós encontramos em outras legislações. Eu tenho o superendividamento ativo, aquele superendividamento na qual eu saio gastando deliberadamente, no meu cartão de crédito, no meu cheque especial, e às vezes de boa fé ou não, que é o mais comum. E eu tenho superendividamento passivo, que ele é muito recorrente, por exemplo, situações de divórcio, de falecimento, de doença, ou de adoecimento de algum ente familiar, e de repente, eu me vejo sobreendividado. Eu passei por uma situação de divórcio, essa situação, é muito caro, tudo isso, o nascimento de um filho novo, o falecimento, uma doença grave em família, a partir do momento que você não tem um plano de saúde, e aí vai chegar ao momento que você se torna sobreendividado ou superendividado por uma situação alheia à sua vontade. Então, necessariamente, eu teria duas modalidades de superendividamento. O superendividamento ativo, que é esse que eu saio gastando deliberadamente, e o superendividamento passivo, que é justamente esse em que, a priori, ou a princípio, não teria culpa sobre a situação que ele foi apresentar. Aqui, no projeto de lei que trata do Senado, que tramita no Senado, ele trabalha com esse superendividamento ativo e de boa fé, e a partir de então, quando a gente fala nessa questão do ativo e do passivo, que esse superendividamento passivo seria esses acidentes da vida. Aqui no artigo 104, ele fala que entende-se por superendividamento comprometimento de mais de 30% da renda líquida mensal do consultor, isso aqui é um projeto de lei, vale lembrar isso, não é uma coisa que passa por uma aprovação, com o pagamento do conjunto de suas dívidas não profissionais, exigíveis e vincendas, excluindo o financiamento para aquisição de casa, para moradia, e desde que não existam bens livres e suficientes para liquidação do total do passivo. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador, isso aqui no processo de tratamento que ele vem identificando, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora. Então, a ideia aqui é constar de um plano de pagamento que fará toda uma referência à suspensão e extinção de ações judiciais em curso, a data de exclusão desse consumidor do banco de dados, porque isso também é bastante negativo para o consumidor, e a abstenção desse consumidor a condutas que importem no agravamento das suas dívidas. Então, ele vai, olha, a partir de hoje também você não vai adquirir novas dívidas nesse sentido. E aí, a grande ideia nessa conciliação aqui do superendividamento é entender esse superendividado como essa pessoa que tem esse comprometimento, que nesse projeto de lei ele fala com mais de 30% aqui. Nós vamos observar que a pergunta é bastante pertinente porque eu vou ter essas duas espécies de superendividamento e formas de tratamento bastante específicas. É preciso reconhecer que decorrente de várias clausas abusivas e de falta de informações ao consumidor, que é o que é mais comum hoje em dia, nós nos tornamos superendividados. A grande situação do superendividamento não é esse superendividamento ativo que eu saio gastando deliberadamente, mas é aquele contrato abusivo cheio de clausas contratuais que eu não sei interpretar adequadamente, é aquela informação que não foi repassada de uma forma clara pelo fornecedor. E nós vamos perceber que essas condições de solvabilidade elas passarão por situações comuns da vida como um desemprego, por exemplo, um divórcio, um falecimento, uma doença que vai ensejar uma quebra da base subjetiva do contrato e possibilitar também que essa pessoa seja reinserida através de um plano de pagamento dessas despesas e mantendo uma subsistência mínima, um piso mínimo vital para garantir isso. Todos os estudos sobre endividamento no direito europeu, no direito francês, no direito português, a gente tem aí várias legislações que trabalham já com a questão do endividamento. Nós observamos em que esse tratamento que é dado ao superendividamento ativo, ele sempre estará relacionado às situações desses consumidores que estão de boa fé. Então, mais uma vez, a preocupação muito grande do legislador e desses autores aqui é em consubstanciar ou consolidar esse princípio da boa fé objetiva, reforçar esses padrões éticos, trazer essa eticidade novamente à defesa do consumidor, aos negócios jurídicos, essa solidariedade em relação a essas questões, a dar uma conotação muito social ao direito, uma conotação mais humanitária, ou seja, direitos humanos, aquilo que nós falávamos que é essa nova cara do direito privado e a proteção dos vulneráveis. Eu preciso de um direito que traga essa proteção de uma forma bastante social, a observância dessa vulnerabilidade. Eu acho que todas as perguntas que foram aqui tratadas pelos nossos alunos foram perguntas altamente pertinentes a partir do momento em que ele consegue visualizar que eu tenho hoje essa vulnerabilidade psíquica que é um dos assuntos mais comuns e a gente todos os dias no jornal a gente experimenta algumas notícias ou anúncios sobre o consumo, o crescimento do consumo e o crescimento do superendividamento, essa classe média que cada vez mais consome mais, viaja mais, experimenta mais, consome cada vez mais e esse consumismo muito presente nas nossas vidas, que é uma característica pós-moderna. e ao mesmo tempo também com essa necessidade de uma regulamentação estatal, ou seja, de trazer uma regulamentação ao estudo do sobreendividamento porque o Brasil passa por um vácuo legislativo, nós não encontramos nenhuma outra lei e tudo que nós temos aqui na nossa legislação ela é altamente ineficaz, insolvência civil, por exemplo, e até mesmo as próprias ações revisionais que nós já temos entendimento simulado pelo Supremo Tribunal Federal de que não tem mais condições, ou seja, o juro, é o juro que é tido do contrato, que é a súmula 596 do STF que vem mantendo toda a questão de juros e a aplicabilidade dele, podendo revisionar situações bastante peculiares do contrato, de algumas clausas abusivas e tudo mais. Então, eu tenho um ganho para todos os lados, ou seja, um ganho para o consumidor que ele passa por um processo de educação financeira e passa a ter acesso ao crédito de uma forma mais responsável, que seria um crédito responsável. Eu tenho uma melhora para o lado do fornecedor porque ele acaba diminuindo uma redução de custos com cobrança. Eu tenho, inclusive, para esse fornecedor uma chance de haver o crédito bastante aumentada. Essa democratização do crédito ela vai trazer toda essa adequação do superendividamento às situações que nós temos hoje na nossa realidade. Eu acho que para todos nós já experimentamos cheque especial, cartão de crédito, qualquer tipo de situação de financiamento, que é muito comum, precisamos dele, mas esse crédito não foi feito para você comprar uma calça jeans, você comprar ali uma camiseta, ele foi feito para você comprar bens de consumo duráveis. e esses bens de consumo altamente duráveis, eles precisam desse acesso, esse acesso responsável ao crédito. A gente finaliza aqui essa aula, nós vamos agora prosseguir com o próximo assunto que é de responsabilidade civil, vamos fazer uma geral na próxima aula sobre a responsabilidade civil pelo fato do produto, pelo vício do produto, um assunto bastante corriqueiro, um assunto bastante peculiar da defesa do concedor, analisando os prazos, a reclamação, as questões todas. Espero vocês aí na nossa próxima aula e até breve. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Tchau, tchau, tchau.